Na edição desta quarta-feira do Jornal Tribuna de Macau, destaque para a pior fase do Hotel Casino New Century. Depois das lutas internas com cenas de violência pelo meio e dos conflitos laborais, a decisão da SJTM de retirar 40 mesas do seu casino satélite agravou o panorama das contas. Dados a que o JTM teve acesso, demonstram que há cinco meses consecutivos que o casino Mitologia Grega, instalado naquele complexo, registra quebras de receitas superiores a 80%. Só em novembro, casinos como o IN Macau, Grande Lisboa, MGM Grande Macau ou City of Dreams, tiveram mais receitas do que o espaço de jogo do New Century no total de 11 meses. Outra matéria que já anteriormente gerou polémica e agora volta a ser falada, prende-se com o possível aumento das tarifas dos autocarros. O Governo diz que está a estudar a questão. No passado tinha prometido que, caso se registasse um aumento do preço dos bilhetes, esse valor não seria pago pelos utentes, mas pelo Governo. A TESAT diz ainda que se registrou uma melhoria nos serviços dos autocarros. Referência também ao Coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior de Macau, Soucio Fai, que disse ontem ser preciso mais tempo para melhorar o ensino e formar mais quadros bilíngues em língua portuguesa na região. Segundo Soucio Fai, para criar um melhor sistema do ensino superior, tem de haver recursos, boa gestão, bons professores, bons alunos e tempo. O Coordenador do GAES falou aos jornalistas à margem do Fórum dos Reitores das Instituições de Ensino Superior da China e de Portugal. Soucio Fai destacou ainda a importância do novo Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, inaugurado no início de novembro no Instituto Politécnico de Macau, para formar mais quadros bilíngues ou trilíngues na segunda língua oficial, o português.